Essa próxima update tá dando o que falar. Basicamente, essa vai ser a update que ou ela pode simplesmente acabar com o Bloxfruits ou ela pode transformar o Bloxfruits num dos melhores jogos de One Piece aqui do Roblox. Bom, meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, até porque, mano, é de curiosidade de muitas pessoas porque é uma dúvida que suja bastante, né? A gente sabe que tem algumas coisas que a gente faz no Bloxfruits que, por si só, elas se tornam muito maçantes. Como, por exemplo, a gente tem aqui o God Uma, né? Que é esse estilo de luta que a gente sabe todo o rolê que é pra gente pegar e tals. Beleza. A gente vê que o estilo de luta, todos os estilos, tipo, tudo é padrão. Então, todas as espadas, que nem aqui, elas vão ter duas skills, todas as guns vão ter duas skills, as frutas aí é a única que varia um pouquinho, né? Pode ter cinco, pode ter quatro, enfim, tem umas que tem mais, outras que tem menos. Estilo de luta sempre vão ter três habilidades. Aí a questão da masteria, né, da maestria ali já é um pouco diferente. Por exemplo, na God Uma, Deus Humano que é essa daqui, level 125 de maestria você consegue o Z, 250 você consegue o X e 350 você consegue o C. Tá, João? Então, ok, entendi tudo isso. Mas, o porquê que isso pode impactar na questão do jogo? Se vocês forem ver, eu tenho 600 de maestria no Deus Humano. Pra ser honesto, eu tenho 600 de maestria em todos os estilos de luta. A maestria, ela acaba que não interfere tanto no seu estilo de luta, né? Na verdade, interfere sim, porque ele muda no dano, tá? Conforme maior a sua maestria, mais dano você vai dar tanto com a fruta, tanto com o item, tanto com o item, não tem maestria, mas o estilo de luta tem. Então, você vai dar mais dano com o estilo de luta, mais dano com a fruta. Enfim, upar a maestria, você tem essas vantagens. Só que, mano, literalmente, se você quer upar a maestria, a maneira mais rápida de você upar a maestria é nada mais, nada menos que derrotando, tipo, o boss mais forte do jogo. Então, tipo assim, derrota ali várias vezes a Big Mom que tu vai, tipo, ter sucesso, tá ligado? Mas, pô, imagina, a Big Mom, ela demora, se não me engano, 40 minutos pra ela respawnar. A cada 40 minutos você tem que, tipo, ficar esperando, enfim. Você pode ficar derrotando os NPCs e é só isso, literalmente. Pra você upar qualquer maestria é essa coisa massiva. Então, tipo assim, você upar qualquer maestria da coisa. Por exemplo, eu nem tenho pontos em arma aqui. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nesse NPC, sentar o sarrafo nele, ó, deixar ele com 1 de vida e vir aqui e ficar usando, tipo, a Soul Gitter, que eu não tenho nem ponto nela, ó, por exemplo. E, se eu derrotar, der o último hit, o último, com a Soul Gitter, eu vou ganhar maestria na Soul Gitter. Então, tipo assim, o item ou a fruta que você estiver utilizando der o último golpe, independente se você deu todos os outros com qualquer outra coisa, o último golpe é o que vai você fazer ganhar maestria. Isso faz com que, tipo assim, você sempre upe da mesma maneira. Se for um estilo de luta, tipo, o estilo de luta a gente pega uma fruta logia, deixa o personagem aí ficar lá e ele fica formando sozinho. Então, tipo, fica lá batendo sozinho. Agora, a fruta não é bem assim, porque, tipo, a fruta, por exemplo, essa daqui não tem clique. Então, não tem como a gente deixar aí ficar. E também não tem como a gente ficar, tipo, clicando na habilidade, assim, tal. Então, o que acaba acontecendo? Acaba que, tipo assim, tem coisas que a gente não consegue upar. Mas isso é algo muito maçante, porque, tipo assim, qual que é o objetivo? Por que você uparia até os 600 de maestria em algo que, tipo assim, você sempre faz a mesma coisa? Eu fiz uma das loucuras recentemente, que eu basicamente fiz o quê? Eu peguei, eu tenho duas frutas que elas têm 600 de maestria. Que, no caso, a fruta número 1 é a dragão, mas a dragão, ela tem uma coisa única nela, que vão lá ver. E eu upei a domínio, né? Que, tipo assim, eu acreditava que ela ia, tipo assim, se eu colocasse ela no 600 de maestria, esse círculo que abre aqui, ele iria ser maior. Mas, não muda nada, tá? Literalmente, não mudou nada. Mas, cara, essa daqui foi uma das frutas mais torturantes que teve pra eu poder upar. Porque, tipo assim, ela é uma coisa que, tipo, meu, me deu... Mano, tipo assim, eu passei mal upando essa fruta, tipo, real. Porque é o seguinte, a área que você cria, ela não é infinita. E todas as habilidades, elas fazem assim. Primeiro, você tem essa aqui, que você corta um pedaço, né? Que é o flutuar e joga no inimigo. Só que, tipo, tem lugares, por exemplo, vamos supor, se tá num lugar fechado assim, você não consegue usar direito. Então, você fica, acaba ficando pego. E toda vez que você usa, ó, jogou, cadê o cara? Tá lá, tipo, no Kinkwai. Aí, depois, beleza. Você pode usar a faca eco. Que você usou, você tem que esperar toda essa animação. Pra daí ele pegar e usar. Aí, você tem a disparada gama, que é pior ainda. Que faz tudo isso. Olha isso, mano. Imagina. Tipo, eu não tô fazendo nada. Tá fazendo sozinho. Então, tipo assim, meu, é muito trash você upar, tipo... E não digo só da domínio, tá? Tipo, tudo. Guns, espadas, enfim. E eles disseram que parece que vai ter um novo método, né? Algo que, tipo, vai te simplesmente ajudar a upar a maestria, né? Então, assim, não sei se vai ser algo que vai ajudar pro bem, ou se vai ser algo que vai ajudar pro mal, né? Porque tudo vai depender da maneira que eles colocarem isso. Na minha opinião, deveria ter algum tipo de recompensa quando você chega na maestria máxima de alguma coisa. Até porque quando você chega na maestria máxima, tipo, meu, isso aqui é, tipo, muito tempo jogado. Vocês não fazem ideia de quanto... Tipo, os estilos de luta é mais fácil porque você deixa ele ficar. Mas isso aqui não tem como deixar ele ficar na 1. Isso aqui, mano, é todo hitzinho. Foi lá e... Pou! Foi lá e... Pou! Tipo, eu jogando, eu ali no rolê, tipo... E isso cansa demais, rapaziada. Isso cansa muito. Então, tipo assim, é por isso que essa atualização até tá demorando tanto. Porque esses detalhes, essas coisinhas, elas tão sendo mudadas, né? Dizem eles que tão trabalhando numa forma melhor. Agora, tipo assim, eu não consigo imaginar numa maneira... A não ser que, tipo assim, você desbloqueie fazendo outras coisas. Então, tipo assim, vamos supor, você compra uma poção que upa a maestria. Quando você derrota tal bicho, dropa um negócio que dá pra você upar a maestria. Tipo, um alimento pra maestria? Não sei. Até porque isso pode ou não ser roubado. Porque você, tipo, vai lá, upa com uma coisa nada a ver e joga na outra, né? Mas, tipo assim, querendo ou não, torna mais fácil. Enfim. A gente sabe que vai ter muita coisa. Vai ter, tipo, item craftável. Vai ter pergaminho. Vai ter encantamento. Mano, vai ter muita coisa. Então, assim, eu ainda não sei como é que vai funcionar essa questão da maestria. É algo que eu tô muito curioso. Porque foi como eu falei. Tipo, basicamente, a gente vai ter que reaprender a jogar Blocks Fruits novamente. E é por isso que eu digo que o Blocks Fruits, ele tem a oportunidade de tanto destruir o jogo, né? Trazer o jogo pra uma coisa boa. Ou ele simplesmente pode ir lá e lascar com tudo, né? Vai depender de como eles realmente vão fazer as coisas. Eu espero do fundo do meu coração que eles, né, busquem algo que, tipo, realmente vá fazer com que o jogo ganhe. Tipo, acrescente no jogo. Até porque isso é uma das coisas que era um dos projetos que eu tinha. De simplesmente pegar maestrinha, 600 de maestrinha e tudo. Mas, cara, é tão repetitivo, é tão chato, é tão maçante, é tão do mesmo que eu desisti, tá? Eu simplesmente falei, mano, não vou fazer. Eu simplesmente não vou fazer. Então, tipo assim, acabei desistindo, tá? Acabei desistindo. Eu peguei os mais fáceis primeiro. Eu ainda, tipo assim, não desisti 100% porque lá no fundo ainda fala, tipo, pô, mano, mó, né? Pensa daquele jeitinho e tal. Mas não sei, mano, não sei. Eu quero saber de você. Mano, agora eu faço uma pergunta, tipo assim, olho no olho, dente no dente. Não, no dente também não. Mas eu faço uma pergunta, tipo, olhando no seu olho. Me diz aí, quantas coisas 600 de maestrinha que você tem? Tem pessoas que nem tem, mano. Eu acho que eu sou uma das que mais tem. Queria, né, ter o título aí dos que mais tem, mas enfim, mano. É muito tempo, é muito, muito querer. E, cara, não sei. Talvez na próxima update eu faça isso. E aí, mano, será que na próxima update a gente pega 600 de maestrinha em tudo? Ou não?